Opa, fala, tô tranquilo? Roma, mais um vídeo de control Nós estamos na missão principal, a cara do inimigo Na verdade, a gente completou a do Dylan, né? Só que ele não tava lá e tudo mais E antes de ir pra frente, vamos terminar algumas coisas aqui Primeiro vamos até a sala de correspondência E depois o cara da geladeira O cara da geladeira tem que ajudar ele lá Pontos de controle, colecionáveis E é sala de correspondência, vamos ver Primeiro vamos lá que faltam oito minutos, né? Aqui Essa proteção de pessoal, eu já fiz umas aqui, cara Já, já fiz aqui Meio que Repetiu Ai, tem que tirar aquele cara ali Se não tirar Dá neles Tem um bem ali atrás, olha Ai Em cima Não acabou Ai, outra bola Já era Fracassou Apelou Apelou, 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 apelou Apelou Joga apelou Joga apelou Joga apelou Vou marcar até um cara da Da geladeira Da geladeira Antes Essa tá aqui, essa tá aqui A árvore do levitar Aqui E aqui 100% de dano No escudo Bom, vamos colocar um ponto aqui Ah, infelizmente não tem É Muita hora do setor de manutenção Ok, pronto, pronto, pronto Vamos voltar lá Antes que o rapaz tenha um treco É um boys Na verdade Aqui Ei, o que eu posso fazer? Você está de volta Obrigado, obrigado Se eu olhar para fora Eu não sei o que isso vai fazer Você tem que me sair daqui A porta pode apenas ser aberta Por um supervisor do Panopticon Isso é Langston Se ele ainda está aqui Langston Sim, eu o conheço Eu vou pedir ele para você Por favor,急a Minha o olhos Eles não podem Eles não podem Ei, calma Focas Focas O que é o nome? Focas Focas Minha o nome é Phillip E eu acho que posso deixar um pouco É só que meus olhos Minha os olhos muito mais Focas 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 Ok, o Phillip está numa enrascada aí Vamos voltar lá com Com o rapaz Isso É que não deu nenhum louco, foi direto, né Pedi para ele salto Para, né Para soltar o carro Para abrir a porta ali Ei, escute isso Contenimento Inscreva-se Tem alguém chamado Phillip Lá na caixa Ele está assistindo o refrigerador E muito rapidamente Lá na caixa Focas 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 é a única coisa que parece placar. Se não tivermos alguém lá assistindo 24-7, as pessoas vão morrer. Eu vou descobrir algo. Eu estou bem boa com essas coisas. Ser bem boa com os itens alterados não é a procedura do STB, ma'am. Ele não nos conhece muito bem. Eu vejo você depois, Langston. Eu vou estar aqui, como sempre. Olá? Jesse? Estou de volta. Estou de volta. Obrigada. Obrigada, obrigada. Jesse? O frio está fazendo algo. Não dá para ver o que a geladeira fez. Opa! Se eu olhar para fora, isso me ajuda. É tipo, a geladeira é uma viagem, né? É tipo, a geladeira é uma viagem, mas eu não consigo entender. O que é? Isso é o que tem dentro da geladeira. Na verdade, dá para pegar... Na verdade, dá para pegar... Aí. As próprias... ... ... ... ... ... Calma e cura! Tem que dar uma cuidado que fica um buraco no chão aqui. Morre maldito! Ok, parece que a geladeira está sob controle agora. É um boss, né? Está aqui. É o arquivo da geladeira. Tem a linha direta. Não é que é sobre aí. A geladeira. Agora é só voltar e completar. Tem vários objetos desse aí. Na verdade, esse cara aí, o Langston, ele vai dar uma missão. Justamente para poder recuperar esse negócio. Vamos lá falar com ele. Eu melhor não se culpem por esse buraco na próxima revisão de performance. Como foi? Onde está o Philip? O Philip está vindo. Algo aconteceu antes que eu pudesse sair. Pobre Philip. O Philip. Ele nunca gostou de fazer o buraco. Mas se você está aqui, quem está assistindo o buraco? O buraco está bem agora. Eu me cuidava disso. Você não me cuidava apenas dos objetos alterados. O que você fez? Eu me cuidava disso. E me cuidava no astro plane. Esse... O que estava no lugar dentro. Ele era grande. Ele tinha um grande olho. Não parei com todos. Nós já estávamos pap逆os por os astrolações, de alguma coisa que corresponde com aquela descrição. O astro plane geralmente se conecta com nosso mundo através de objetos de poder, não de algo alterado. Se o que está se conectando com algo alterado, não é totalmente poderoso. Isso pode acontecer novamente. Você acha que essa coisa é o que o goto Philip? Deve ter sido. O Panopticon é um lugar perigoso. Os agentes sabem os riscos. Mas, desde que você é um tipo de alterador-item whisperer, eu tenho uma lista de outros para você corral. Os hisses são causando brechas de contínio, direto, direto e centro. Aqui, começar com essas. Eu vou ver se existem outros que faltam enquanto você vai. Minha vida só ficou muito mais fácil. Você gosta de trabalhar no FPC? Claro. Eu só escolhi um... Eu vou te ver depois. Eu já estou aqui. Eu vou te ver com certeza. Eu vou te ver com certeza. Eu vou te ver com certeza. Rio e tem um... A gente pode fazer aqui o hotel primeiro, né? Essa aqui é a missão que ele acabou de... De passar, que é a lanterna de papel. São os objetos. Os itens. Vamos fazer essa daqui. Inclusive, ali na... No mesmo lugar tem uma outra missão. Construtores atrás. Eu quero construir esse de cima. Mas vamos aprimorar o giro aqui. Três mods. Ainda tem os materiais pra poder construir ali. Quer dizer, precisa de uma amostra de Piclis ali. Vamos colocar essa habilidade, que é o choque no chão. E... Hum... Só sobrou um ponto, não dá pra colocar em nada. Eu tô... Só sobrou um ponto, não dá pra colocar em bodega nenhuma. Aê... Opa! Echê Oi Cadê esse rapaz? Agora foi, né? Ah, voltando então pro deslocamento rápido aqui na logística Fica ali do outro lado, aqui na logística Na verdade ali perto da segurança, cara Que é por aqui Tem uma outra missão Eu tentando Eu tentando Ah, cara, agora Como é que é que eu chego ali naquela parte? Acho que eu tenho que ter cartão, viu? Não, na segurança, na segurança Vou ali pra cima pra poder ver se eu acho Isso Na segurança aqui Segurança Apareceu gente aqui pra Perturbar, né, véio? Bicho maldito, véio Dano eles Não vai correr não Não vai correr Caraca, maldito, velho Cadê? Jogo, tá vendo? Tomou uma missalada de volta Tem gente viva ainda Cadê? Ai Ai Beleza Ah, e agora Por onde é que é? Cara Cara Na real Vamos Ah, eu acho que tem que ter Tem Tem que ter o cartão Tô desconfiando que sim Eu não vou perder Mais tempo aqui não Vamos voltar E então É O lance dos relógios É um outro item Tá na parte de cima Tá na parte de cima Do outro lado Tá ali, tá ali, tá ali Ah, a gente pegou essa missão Desse rapaz aqui, ó Acho que foi no vídeo anterior Tá aí Vamos fazer então Três aplicações Eu não lembro desse aqui Mas é o relógio Sim, aqueles relógios Isso ali, ó Ah Uma vez Ele vai pra duas e Alguma coisa Três e isso Agora é só colocar na primeira sala A mesma hora Ah Isso Agora De novo Peraí, peraí O jogo tem uma opção Pra desligar a música Que tem direito a atual E tava tocando aqui no rádio Acho que eu mutei aí Na edição Ah Tá ali A próxima hora Rapaz, não dá pra Não dá problema no vídeo Não dá problema no vídeo, né Ah, esqueci Qual que foi a hora, velho É o que? Aqui? Não, Adendo Volta lá pra ver Ah, não Tá Uai, não é quatro? Quatro e vinte e cinco? Não, é cinco Cinco e... Perto ali de cinco e meia É cinco Esse aqui, uai Beleza Agora o próximo Eu tô ficando doido ali, velho Seis, sete, oito Ok, dez e vinte Isso, dez e vinte Agora foi Atualizou Então a gente tem que encontrar O rapaz aqui A gente foi pra um lugar Completamente Absurdo Esse negócio do hotel É É uma viagem Realmente Um hotel Tá cheio de quarto, né Os relógios É um outro item Uma olhada pelas salas Não vai ter nada aqui, não De qualquer forma Dá pra revisitar Um ponto de controle aqui Não coloquei Foi o mod, né No Na arma Taxa de disparo Isso aqui é o que? Dando contra a armadilha Vamos colocar a taxa de disparo Mod pessoal Tem vários Não, tá isso aí Beleza Vamos dar uma olhadinha Nas salas Começando ali pelo fundo Ali por aquele fundo ali Que Pra cá Parece que não tem nada Só Agora no segundo andar, né Ah, tá aqui o médico Ah Criado Are you, Wells? Your friend asked me to come looking for you That must be Horowitz Glad he got out I stayed back to help the others Did a shit job of it, clearly You tried That's enough Horowitz needs your help now How do we get out of here? We should head back through the threshold We can look for other survivors as we go Ok, depois a gente volta e vê melhor A gente vai seguir o cara aí Mas de documento acho que não vai ter muito Justamente porque tem que seguir O O O NPC Alerta de apartamento What's with the clocks Threshold effect This used to be a regular office wing Before the threshold manifested The forces of playing there Got a hold of someone's old clock And started duplicating it Now the office is abandoned And its clocks all over Chega chegando já Maldito Aí morreu Foi, 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 foi Tem várias salas aqui Acho que agora dá pra dar uma olhadinha rápida Ver se não tem documento É, a gente vai ter que encontrar um outro caminho Não vai ter nada não A gente veio dali? É, a gente veio daqui, né? Tô viajando, tô voltando aqui É a âncora É a âncora Cadê o botão, cadê o botão, cadê o botão, cadê o botão? Ah, tá aqui O botão tá do lado O botão tá do lado O botão tá do lado Esse é o Neil tem um rapaz aqui em cima morreu cheguei chegando, cheguei chegando ta aqui olha o item aqui olha o item aqui só que vamos completar essa quest primeiro vai ter uma sequencia que vai que vai ser purificar esse bagulho ai e ainda não é, ainda não dá pra fazer, tem que concluir essa parte ai do Wells é primeiro a gente concluir essa do Wells ai ah então volta pra poder dar um jeito nesse item ai ah ok documentos sobre a geladeira se é sobre a geladeira item tem beleza todas as salas né acredito que sim pra frente pra frente olha que eu to voltando não ah é aqui mesmo ah é aqui mesmo Horowitz ordem da cruz nós saímos mas o Hiss era para nós eu levava Horowitz para o motel e voltava para os outros isso foi bravo eu sou o medic é meu trabalho mais um ponto de controle e documento na verdade vamos vamos fechar o pedido por aqui para não ficar muito extensos que ai tem um pedaço ainda dessa missão do Wells a gente ta no ponto de controle aqui e então não da para fazer carga ainda a gente da cabo no item no item alterado que é a âncora né e concluir também da doutora Rio enfim tem uma par de coisa para fazer antes de prosseguir dá sempre uma olhadinha na descrição do vídeo na seção de comentários comentário ah fixado e a gente se fala na próxima um abração falou tchau e aí 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 e aí